Essa aqui foi uma das minhas questões favoritas da prova, tá bom? Eu, você já sabe, eu sou suspeito a falar, geometria é a minha paixão dentro da matemática, né? Probabilidade em análise combinatória é a minha outra paixão. Então assim, juntou aqui, ó, probabilidade com geometria, meus camaradas, aí ficou aquela maravilha. Se liga só, nós temos aqui, ó, vou colocar aqui o círculo, pá, 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 e observe. São dados dois pontos, A e B, numa circunferência de raio R, de forma que a corda AB meça R. Então aqui o seu olhinho já tem que, já tem que estar ligado. Por quê, cara? Porque se liga só, se você tem, se você tem aqui uma corda de comprimento igual ao raio, velho, isso aqui já é manjado. Ah, pessoal, vou colocar mais ou menos aqui então, ó. Tá, beleza. Opa. Aqui, ó. Pei. Beleza. Comprimento igual ao raio, tá? Isso aqui vale raio. Beleza? Raio. Mas eu te pergunto, meu padrão, quanto que vale isso aqui? Daqui até aqui. Pô, vale raio também. E daqui até aqui? Pô, vale raio também. Ah, é mesmo, né? Então aqui vale raio. Então você já sabe, meu padrão, que esse arco aqui mete quanto? Cara, ele mete 60 graus. Isso aqui é um triângulo ecrata. Perfeito. Exatamente. Então, você já sabe que, ó, o A e o B já estão aqui. Tá. Agora a pergunta. Escolhe, se é o acaso, um ponto C sobre o maior arco, a B. Então eu vou pegar aqui, ó, um ponto C e algum ponto aqui, ó. Qual que é a probabilidade de que a área desse triângulo... Por exemplo, você pode pegar um triângulo, você pode pegar um ponto, tipo, aqui assim, ó. Ou então, um triângulo mais alto aqui assim, ó. Por exemplo, por exemplo, ó. Pei. Ó, pode ser. Tranquilo? Fez sentido? Tá, professor. Beleza. Agora, o que que tá perguntando pra nós? Tá perguntando qual que é a probabilidade da área desse triângulo ser maior que R² raiz 3 sobre 4. Eu te pergunto. Qual que é a área desse triângulo aqui? Ah, pessoal, a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz 3 sobre 4. Então a pergunta é, qual que é a probabilidade da área desse triângulo ser maior do que a desse próprio triângulo? Cara, cara, a área, a base dele não muda. Então, significa que a minha área tá dependendo apenas de quem? Apenas da altura. Se tá dependendo apenas da altura, eu estou preocupado apenas com esse cidadão aqui, ó. Observe que se o ponto P, ele estiver situado em qualquer ponto inferior aqui, ó. Ah, professor, aí a área do triângulo vai ser menor. Vai, olha lá, ó. Porque aí a altura dele vai ser menor. Ah, professor, mas... E se você pegar aqui, né, vamos fazer um negócio bonitinho aqui, ó. P, e P, olha lá, ó. E se você pegar esse triângulo e for movendo ele, pô, se for movendo ele, a área vai aumentando, 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 aumentando. Aqui fica igual, porque tá na mesma altura, e aqui diminui. Ah, pessoal, então significa que do arco disponível, o que satisfaz a minha condição é aqueles que estão acima do diâmetro. Observe que isso aqui corresponde a um arco de 180 graus. Não vai falar que é 180 e 360, tá? Porque, na verdade, o que eu tenho disponível aqui, ó, é só esse camaradinha aqui, né, ó. Ah, professor, é verdade, né, ó. Se ali é 60, aqui fica 60 graus mais 60. Ah, então eu tenho 300 no total disponível, exatamente. Então a probabilidade vai ser igual a 180 graus dividido por 300 graus. Né, ó, simplificou aqui, 18 sobre 30, que é a mesma coisa que o quê? 3 sobre 5, né, apresenta 3 sobre 5, né, e já era. Isso aqui é aquela tal da geometria, perdão, é a tal da probabilidade contínua, tá, ou probabilidade geométrica. Aqueles casos em que você não consegue contar o número de casos, né, probabilidade, nós estamos acostumados a fazer isso. Número de casos favorável sobre o número total de casos, mas aqui não tem total de casos, tá bom? Então aqui é um ponto, é uma curva contínua, então você não tem ali número, né, de elementos que satisfazem a condição. Então, esse daqui é o meu probleminha, né, então a probabilidade de se acontecer vai ser igual a 3 quintos. Então, esse daqui é o meu problema.